Os dois melhores fones Bluetooth da marca QCY em qualidade de som, na minha opinião. Eu vou falar um pouco sobre esses modelos. Caso você queira comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso. Ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre cada um desses modelos. Olha os detalhes dos fones. Este é o fone QCY HT05. Ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. Conta com o modo transparência. Eu achei bom pelos testes que eu fiz. Sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.2. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 7 horas e meia de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. Depende do volume. A case tem 350 mAh de bateria. E um dos grandes destaques deste modelo é a qualidade de som. Na minha opinião, um dos melhores da marca que eu já testei. Eu achei que ele tem um som equilibrado. No volume máximo, o som não fica distorcido. E ele também é compatível com o aplicativo QCY. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Já este é o fone QCY HT07. Eu achei um pouco simples o material da case. E também o material dos fones. Em comparação com o fone QCY HT05. Mas a qualidade de som é o grande destaque deste fone. Um dos melhores da marca. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Eu achei que ele conta com bons graves. Também achei que ele tem um volume alto. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Sobre a bateria, dependendo do volume. Você consegue escutar até 8 horas de música contínua. Com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado. A case tem 350 mAh de bateria. Ele conta com Bluetooth 5.2. E ele tem cancelamento de ruído ativo de 40 decibéis. E também conta com o modo transparência. Eu achei boa a qualidade de som dos dois fones. E são esses alguns detalhes desses modelos. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones. Eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eu achei os dois fones bons. Mas achei o fone QCY HT05 um pouco melhor. Eu achei esse fone um pouco mais confortável no ouvido. Um dos mais confortáveis da marca que eu já testei. E também achei o material da case. E o material dos fones um pouco melhor em comparação com este modelo. Já o fone QCY HT07 o grande destaque é a qualidade de som. Eu achei que ele conta com bons graves. E você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Comenta aí o que você achou desses fones. Caso você queira saber mais detalhes sobre qualquer um desses modelos. Veja os vídeos review completo no canal Mozuka. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo. Deixe nos comentários. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.